Zé Alencar Tem que falar, Zé Alencar Quando se fala em Senado Tem que votar, Zé Alencar É 15! Minas, levanta sua voz com o meu senador, Zé Alencar O 15 de Zé Alencar É o número 15 pra ganhar É com o 15 que eu vou Número 15, meu senador É com o 15 que eu vou Número 15, meu senador O 15 de Zé Alencar É o número 15 pra ganhar É com o 15 que eu vou Número 15, meu senador É com o 15 que eu vou Número 15, meu senador